Olá, para você que está chegando aqui ao canal Donsa Vovó, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo para você que já é inscrito no meu canal e para você que não é inscrito, seja bem-vindo também. Como eu tinha prometido, essa semana vai ser uma semana especial. Eu vou ensinar várias lembrancinhas para o dia das crianças e para o dia dos professores também, tá? Mas são lembrancinhas que podem ser usadas também para outras datas comemorativas, tá? E você pode adaptar as lembrancinhas para a data que você quiser ou até mesmo para presentear ou para vender. No caso, hoje eu vou começar a ensinar você a fazer essa cabecinha aqui de palhacinho aqui. Olha só que bonitinha, muito facinho de fazer, que no caso aqui a sugestão é como uma ponteira de lápis, tá? Para você presentear aí as crianças aí da sua escola, da sua família, da sua igreja. Olha só que sugestão legal. E você aprendendo a fazer essa cabeça aqui, você vai poder fazer outras peças também com esse mesmo tema aqui de palhacinho. Você pode fazer um enfeite assim, olha que bonitinho. É um enfeite de mesa que pode ser como, usado como lembrancinha também. Olha só que fofura que fica com essa cabecinha. E pode fazer assim também. Olha só que sugestão legal que eu vou te ensinar, que você vai poder aproveitar essa cabecinha aqui para várias peças que você queira fazer. E caso vocês queiram que eu ensine a fazer essas duas peças aqui, é só deixar aqui nos comentários que eu vou ensinar. Tá bom? Então tá, então eu vou separar aqui todo o meu material para ensinar você a fazer essa fofura aqui, dessa cabeça aqui de palhacinho muito bonitinha. Então, se gostou aqui da sugestão, fique comigo aqui até o final do vídeo, porque eu já volto, tá? Você vai precisar, para fazer a cabecinha dos palhacinhos, dos moldes, que eu vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo e também na minha página do Facebook Donza Vovó, tá? Então aqui tem o molde aqui da boquinha. Aqui tem um retângulo de 8 centímetros por 4 centímetros e meio. Que isso aqui vai ser para fazer esse detalhe aqui do chapéuzinho. Você vai precisar de dois pedacinhos também de EVA de 11 centímetros por 4 centímetros e meio para fazer o cabelinho, tá? Vai precisar de também um outro retângulo de 10 centímetros por 14 centímetros. Aqui eu estou usando esse EVA aqui de estradinho, que as pessoas conhecem mais como EVA fantasia, né? E vai precisar de dois pedacinhos de EVA, um na cor beijinha e outro na cor verdinho. Aí as cores, aí você escolhe a cor que você quiser. Você pode fazer bem coloridinhos, tá bom? Vai precisar de uma bolinha de isopor de 50 milímetros. Vai precisar aqui de um botãozinho, ou pode ser um pedacinho de EVA também. E aqui um parzinho de olhinhos de papel que você pega na internet, tá bom? E também, ó, uma tampinha de... Aqui é uma tampinha de caixinha de leite, mas pode ser uma tampinha de refrigerante também. Bom, a primeira coisa a fazer, você vai ter que modelar essa... Você vai ter que modelar esse pedacinho aqui de EVA, pra poder modelar aqui na bolinha, tá? Então, você vai fazer o seguinte, olha. Você vai pegar aqui um paninho, vai colocar... Essa plaquinha aqui, ela tem 14 por 14, tá? Um quadradinho aqui. Então, você vai pegar, vai colocar aqui um papel sulfite, e você vai passar o ferro, olha. Passe o ferro até que você perceba que o EVA tá bem maleável, tá? Isso aqui seria pra poder modelar o EVA aqui na bolinha de isopor, tá? Aqui eu já tenho uma bolinha aqui na mesma medida. Aqui é um potinho de tinta de tecido que eu revesti pra poder fazer o meu suporte pra poder modelar, olha. Então, você vai fazer o seguinte, olha. Você vai puxar assim o EVA, puxa com firmeza, porém, com não muita força, tá? Porque senão o EVA pode arrebentar. Mas se arrebentar também, não tem problema, você corta de novo, faz de novo, não tem problema. Pra quem não tá acostumado a fazer isso aqui, pode arrebentar, tá? Comigo mesmo, já aconteceu muitas vezes, e arrebentaram o EVA. Então, aqui, olha, você vai colocar a bolinha que você vai usar, você coloca bem aqui dentro. E você vai cortar aqui o excesso, olha. Vai cortando aqui o excesso. Você pode cortar a terrente aqui, essa marcação da bolinha de isopor que tem, tá? Todas as bolinhas de isopor vêm com uma marcação aqui no meio. Então, você pode usar como base pra recortar essa marcação aqui, tá? Então, aqui, usando cola quente, você vai colar essa parte aqui, olha. Não tem problema que ficou meio tortinho, porque aqui a gente vai colocar uma tirinha aqui de EVA, ó. Olha, não tem segredo, tá? Não tem segredo, ó. Pronto. Já está coladinho o nosso EVA. É importante dizer que uma das partes dessa cabecinha aqui, você faz na cor pele, tá? Pode ser uma pele clarinha, como uma pele moreninha. Aí, você escolhe o tom de pele que você quer, tá bom? Eu vou fazer aqui do outro lado a mesma coisa que eu fiz, porém, com esse EVA verdinho aqui, que você pode usar aí na cor que você quiser, tá? Eu vou dar um pause aqui no vídeo, vou modelar aqui e eu já volto quando eu tiver modeladinha, tá bom? Olha aqui, já revesti aqui dos dois lados. Um lado verdinho, outro lado é pele, tá? Agora, aqui, eu cortei uma tirinha de EVA também, um EVA listradinho. Você vai colar aqui nessa emenda aqui, olha. Aqui ficou um pouquinho aparecendo isopor, mas não tem problema que isso aqui vai ficar escondido. Tá? Então, aqui, ó, você coloca aqui nessa emenda aqui, você coloca... Eita, que bentou. Isso acontece. Vamos emendar aqui, ó. Não se desespere. Pronto. Resolvido o problema. Imprevistos acontece. Então, aqui, você vai colando essa tirinha aqui em toda a volta. E aqui, você corta aqui o excesso, ó. Certo? Ó, então, a bolinha aqui já está prontinha. Agora, aqui, você vai pegar esse EVA aqui, maiorzinho. Você vai fazer o seguinte, você vai dobrar assim, ó. Você vai dobrar. Vai passar um pouquinho de cola aqui. Olha, vai colar. Certo? Agora, aqui, você vai cortando, olha. Vai fazendo pequenas tirinhas, olha. Pequenas tirinhas. Não precisa ser muito fina, não. Mas, também, não muito grossa, tá? Ó, não chega aqui até o final, tá? Então, você vai cortando. Essa parte que você colou aqui, fica pra baixo. Aqui, o que você vai fazer? Você vai passar um pouquinho de cola aqui, olha. E vai enrolando, ó. Essa parte aqui, é pra fazer o babadinho aqui, da cabeça do palhacinho, tá? Ó, esse babadinho aqui, ó. Tá? Esse aqui não precisa modelar, não. Esse aqui não precisa modelar. Aí, depois, você vai abrir assim, olha. Eu acho que eu cortei um pouco grosso. Deixa eu cortar aqui mais fininho, olha. Mais fininho, fica mais bonitinho ainda. Olha. Tá? Pronto, olha. Aqui, você abre assim, olha. Que depois, você vai ver como que eu vou fazer essa parte aqui. Você vai pegar aqui, o molde aqui do cabelinho. E você vai fazer a mesma coisa. Porém, aqui, você não vai dobrar, não, tá? Vai deixar assim. Então, você vai cortar aqui, assim, olha. Também não deixa chegar ao final, tá? Vai fazendo assim, olha. Certo? Agora, aqui, você vai pegar um paninho. Pode ser uma folha de sulfite também. Aqui onde tá essas franjinhas aqui, você vai passar o ferro, ó. Passar o ferro. E depois, você vai enrolar pra ficar assim. Você vai fazer, o cabelinho vai fazer duas vezes assim, tá? Também na cor que você quiser. Deixa eu ver se ficou bom. Olha só. Automaticamente, na hora que você tira, já enrola. Então, você vai virar aqui ao contrário, ó. Tá vendo? Essa parte viradinha aqui para dentro de você. Aqui, você vai colocar cola. E você vai virando. Isso aqui é pra fazer o cabelinho, tá? Qualquer dúvida, você deixa aí no comentário. Se tiver alguma dúvida aí, tá? Na medida do possível, eu respondo. Olha, olha só. Então, aqui ficou os dois cabelinhos, tá? Olha só que bonitinho. Pra fazer o chapéuzinho, você vai usar uma tampinha de... Aqui é tampinha de leite. Você vai fazer o seguinte. Você vai cortar uma tirinha que dê na altura aqui da sua tampinha. Tá? E aqui na circunferência também. Então, você vai passar cola aqui, ó. Pra passar cola. E vai envolver essa tirinha aqui de EVA em toda tampinha, ó. Muito bonitinho esse chapéuzinho aqui. Deixa eu cortar aqui um pedacinho. Lembrando que se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, tá? Porque o meu canal aqui, eu tenho ensinado coisas muito fofinhas e muito facinhas de fazer. Pra você vender, pra você ganhar dinheiro, pra você presentear. Agora aqui você vai pegar um outro pedacinho e vai passar cola aqui assim, olha. Passa cola. E você corta aqui em volta com uma tesoura de picotar, tá? Olha. E o chapéuzinho aqui já está prontinho. Aqui em cima, você vai usar uma tirinha aqui de EVA também listradinho. Eu passei aqui as medidas no começo do vídeo. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo a lista de materiais com as medidas tudo certinho, tá? Pra facilitar pra você. Então, você vai pegar essa tirinha aqui e você vai cortar, olha. Vai cortar bem fininho. Aqui você pode cortar bem fininho, ó. Ó. Bem fininho mesmo. Aqui eu tô usando um EVA listradinho, tá? Mas se você não tiver, você pode usar aí um EVA liso mesmo. Usa aí bem... Cores bem variadas, bem coloridinho, tá? Então, aqui você vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no cabelinho, tá bom? Vai colocar o papel sulfite aqui em cima, vai passar o ferro e ele automaticamente vai virar. E depois você vai enrolar, tá? E vai ficar assim, olha. Então, o que que você vai fazer? Você vai passar cola aqui. E você vai colar aqui, ó. Bem aqui em cima desse chapéuzinho, olha. Aqui também é opcional, tá? Se você não quiser colocar o... Se você não quiser colocar esse detalhe aqui, você não precisa, tá? Mas olha que bonitinho que fica. Uma fofura, né? Muito bonitinho mesmo. Então, o que que você vai fazer? Então, aqui, olha. Você vai pegar a bolinha que você já... Já revestiu com EVA, tudo certinho. Essa parte aqui, olha. Você vai abrir, olha. Você vai abrir, ó. Bem aqui no meio, olha. Você vai passar cola. Passar cola aqui no meio. E você vai introduzir aqui a cabecinha aqui do palhacinho. Olha assim, ó. Isso aqui é pra fazer o babadinho. Olha só que bonitinho, tá? Aqui na lateral, você vai colocar aqui os cabelinhos. Você vai colocar aqui o cabelinho aqui, bem aqui na lateral, olha. Segura aqui bem pra poder colar. Certo? E do outro lado também. Vai fazer a mesma coisa, ó. Tentando colocar aqui na mesma altura os cabelinhos, tá? Olha. E aqui em cima, você vai colocar o chapéuzinho. Olha só que fofura. E você vai colar aqui o chapéuzinho, ó. Olha só que fofura que ficou. Deixa eu apertar aqui um pouquinho. Eu passei um pouquinho de cola mais. Que vocês coloquem menos, tá? Prontinho. Agora aqui, tem esses olhinhos aqui. Que eu pego na internet. É olhinho de papel, tá? O que você vai fazer? Você vai fazer uma marcação aqui, olha. Na altura que você quer deixar o olhinho. Faz uma marcação, ó. Tá? Vamos colocar a boquinha primeiro. Olha, aqui tem a boquinha. Tá? A gente vai colocar a boquinha primeiro. Então, você passa a cola aqui. Atrás da boquinha e vai passar aqui embaixo, olha. Ó, a boquinha, tá? O babadinho fica aqui, tampando um pouco a boquinha, assim. Aqui com o nosso botãozinho, vamos fazer aqui o narizinho. Vamos colocar o narizinho aqui. Como eu disse, você pode usar um círculo aqui de EVA, sem problema. E aqui, então, quando a gente fez a marcação, a gente vai colocar o nosso olhinho. Pode ser com cola quente, pode ser com cola de silicone fria, pode ser com cola instantânea, tá? Então, aqui, colocando o olhinho. E o outro olhinho também. Esses olhinhos aqui, eu... Não, não é adesivo, tá? Eu pego na internet, imprimo em papel fotográfico, ó. E depois, eu só recorto. Olha só, que bonitinho, gente. Olha o nosso palhacinho, que fofura. Agora, aqui, ó, a gente vai fazer... A gente vai fazer um detalhe. Vamos decorar um pouquinho esse palhacinho, ó. Para ele ficar bem... Bem com cara de palhacinho mesmo, olha. Vamos fazer um detalhe aqui, assim, ó. Aqui, na bochechinha. Para ficar bem com cara de palhacinho mesmo, olha. Certo, ó. Eu estou usando batom, tá? Você pode usar o que você quiser. Blush, sombra, o que você quiser. Agora, aqui, a gente vai pegar... Vai fazer aqui a sobrancelha, ó. A sobrancelha aqui é muito simples de fazer, ó. Tá? E aqui, a gente vai fazer um detalhinho aqui no olhinho, olha. Fazer um detalhinho assim. Se você quiser também, tá, ó. Detalhinho aqui no olhinho. Tá, ó. E vai... Já está prontinho o nosso palhacinho. Aqui, você pode colocar... Aqui, você pode colocar... Tinta dimensional. Fazer aqui uns... Uns pontinhos aqui, olha. Para dar um charminho aí mais especial ainda, olha. Aqui, sai um pouquinho... Forte. Pronto, olha. E já está prontinho aqui o nosso palhacinho. E aqui, você coloca um lápis. Aqui, você coloca um lápis e pode aí presentear aí alguma criança. Olha só que ideia legal que você pode fazer aí para presentear as crianças. Lembrando que com essa cabecinha aqui que eu acabei de ensinar, você pode fazer assim também, olha. Depois eu ensino, tá? Se você tiver bastante curtida aí, bastante comentários, eu ensino a fazer essa fofura aqui também. Tá bom? Olha só que bonitinho. Esse cone aqui é usado um cone de linha. E essa base aqui é CD, tá? Olha só que bonitinho que eu vou ensinar você a fazer. Tá bom? Lembrando que no vídeo passado, eu ensinei a fazer esse porta lápis aqui. Olha só que bonitinho também que ficou. Se você não assistiu o vídeo, eu vou deixar aqui abaixo também o link onde eu ensino a fazer essa peça aqui. Tá bom? E também vou deixar um outro vídeo de uma outra lembrancinha de palhacinho também, que eu também já fiz aqui no meu canal. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. E se gostou, não deixe de avaliar o vídeo. E se você não gostou também, assista o vídeo e depois, se você não gostou, você também fala que não gostou. Tá bom? Mas eu fiz aqui com muito carinho pra você. E eu espero que você realmente tenha gostado e que possa te ajudar aí. É uma ideia aí para o dia das crianças. Lembrando que amanhã tem vídeo. Amanhã eu vou ensinar uma lembrancinha fofa. Vocês vão amar para o dia dos professores. Um dia eu ensino o dia das crianças e outro dia o dia dos professores. A semana toda vai ter vídeo, tá? Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva pra você não perder nadinha das minhas dicas. Tá bom? Então, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!